Fala, pessoal! Beleza, gente? Estamos aqui de volta com mais um vídeo e hoje nós vamos trabalhar justamente vocabulários relativos à América do Sul. Eu sei que isso é um assunto que muitas vezes a gente pensa logo em português, espanhol, essas coisas, e não imagina necessariamente com a língua japonesa. Mas temos que lembrar que nós moramos na América do Sul e conforme vamos aprendendo japonês e conversando com japoneses, nós vamos ter oportunidade de falar do nosso continente, do nosso país, essas coisas, porque eles vão perguntar muitas vezes e também para a gente compartilhar conhecimento, cultura, essas coisas. O que acontece? A gente vai precisar aprender então os vocabulários relativos à América do Sul, idiomas, nacionalidades, países, essas coisas. Lembrando, gente, que eu sei que existe a Guiana, o Suriname, a Guiana Francesa, mas nesse vídeo eu vou focar nos países relativos à colonização ibérica, que fala português ou espanhol na América do Sul. Tá certo? Então, antes de começarmos, segue a vinheta! Então, galera, estamos aqui de volta, né? Então, vamos lá! O primeiro país que a gente vai falar é um país que muito brasileiro ama, muito brasileiro já visitou. Talvez não seja muito fã do futebol tradicional daquele país, né? Principalmente nos anos 70, essas paradas aí. Hoje em dia melhorou muito, né? Por causa do Messi. Mas esse país é a Argentina, que em japonês é Argentin. Argentin. Lembrando, gente, que na Argentina não se fala Argentino, né? Então, o idioma que a gente vai falar é Argentin. E o idioma da Argentina é Supengo. Supengo. Argentin. Argentin. Supengo. Argentin. Supengo. Quem nasce na Argentina ou tem cidadania? A Argentina é Argentin. Din. Argentin. Din. Então, é isso. Vamos agora para o próximo. O próximo país é perto do Brasil, né? A gente está tendo alguns problemas políticos e econômicos nesse exato momento, né? Que foi gravado esse vídeo. Esperamos que tudo dê certo com os nossos irmãos que estão na Venezuela. Venezuela em espanhol é Venezuela, mas em japonês é Venezuela. Venezuela. Venezuela também fala espanhol, então, Venezuela e o idioma de Venezuela é Supengo. Supengo. Quem nasce na Venezuela é venezuelano. Em japonês, Venezuela-din. Venezuela-din. O próximo é a Bolívia. Isso mesmo, gente. Perto do centro-oeste brasileiro tem a Bolívia. Quem? Antes de mais nada, né? Bolívia em japonês é Boríbia. Boríbia. Quem nasce na Bolívia, boliviano, né? Em japonês, Boríbia-din. Boríbia-din. E o idioma, mais uma vez, né? Supengo. Supengo. Agora, o próximo país, que também é com a letra B, ele não fala Supengo, gente. Ele é da América do Sul. É muito grande. É o maior país da América do Sul. O quinto maior país do mundo. Com a quinta maior população do mundo. E esse país é o Brasil. O idioma oficial do Brasil, um deles, né? Porque temos Libras também. O idioma oficial do Brasil é português. Português. Em japonês é Portugaru-go. Portugaru-go. Vamos lá, gente? Portugaru-go. Muito bem. Mas Brasil, em japonês, é Burajiro. 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 Isso, gente. Burajiro. Quem é brasileiro, então? Burajiro-din. Burajiro. Burajiro-din. Portugaru-go. Agora, o próximo, aquele bem delgado, né? Que é o Chile. Que, em japonês, é Chiri. Chiri. O idioma, mais uma vez, né? Já que não é Brasil, vai ser Supengo. E quem nasce no Chile é Chiri-din. Chiri-din. Chiri. Chiri-din. Supengo. Depois dele, temos nosso amigo Corômbia. Para quem gosta de café, ele é um país muito importante dessa questão. E Corômbia, que é a Colômbia em japonês, que nasce na Colômbia, Corômbia-din. Agora, o idioma, por sua vez, vai ser o Supengo. Agora, vamos para o próximo, que é um país muito bacana, porque, apesar de não fazer fronteira com o Brasil, a gente sabe do nome dele, graças a uma linha imaginária que tem o nome desse país. Equador. Equador, em japonês, é Equador. Equador. Quem nasce no Equador? Equador e o Din. E, mais uma vez, eles também falam Supengo. Supengo. Agora, o próximo, né? Nossa família. Paraguai. O Paraguai não muda. Paraguai é Paraguai. Paraguai. Quem nasce no Paraguai é Paraguai-din. O idioma, aí vem uma casquinha de banana. Pode ser tanto o Supengo como o Guarani. A maioria dos japoneses não se faz em débito do que o Guarani. Na dúvida, você coloca o Gu também, para eles poderem saber o que é o idioma, né? Guarani-go. Que, inclusive, é um país com uma força indígena muito grande. Por isso que eles falam Guarani e também o Supengo, né? E, depois, temos o nosso amigo Peru, que é Peru, em japonês. Quem nasce no Peru é Perudin. Da mesma forma que quem nasce no Paraguai é Paraguai-din. E, no Peru, é Supengo. Supengo. Peru, Perudin, Supengo. Sem o sério nenhum. E, por último, mas não menos importante, nossos amigos e irmãs, que, inclusive, já fizeram parte do nosso país por um período de tempo, Uruguai, que não muda a pronúncia. Uruguai é Uruguai. Quem nasce no Uruguai é Uruguai-din. E o idioma é Supengo. Então, não sei se vocês perceberam, com exceção do Paraguai e do Brasil, todos vão só Supengo. Paraguai tem Guarani, o Guarani-go, e Supengo. O Brasil, né? Buradiro é Portugaru-go. E não Buradiro-go. Então, é muito importante também, para você, brasileiro, que vai para o Japão, se manda alguém perguntar se você fala Supengo e diz que não fala porque vem do Brasil, explicar, né, que fala Portugaru-go. Porque muita gente não sabe o que é português. Eu sei que, para nós, brasileiros, e para nós, a comunidade lusófona, isso pode parecer um pouco ofensivo, mas, se pararmos para pensar, apesar da língua portuguesa ser uma das mais faladas do mundo e estar presente em diversos continentes, estar presente em Portugal, estar presente em Moçambique, Cabo Verde, Angola, Brasil, Timor-Leste, estar presente também em Goa, que fica lá na Índia, Macau, lá na China. Temos que nos lembrar de que, apesar disso, né, e de ser muito falado, a maioria dos lusófonos se concentram no Brasil, ou seja, é um inúmero, é um idioma muito grande, porém, a nível de espalhar, assim, digamos assim, tipo, não é uma língua muito espalhada, né? Portugal, por isso, é uma população um tanto pequena, né? E os outros países não só falam português, como outras línguas nativas de seus ancestrais. Então, a nossa língua, apesar de ser muito falada, é falada entre nós mesmos. Então, quando alguém perguntar de onde você vem e qual é o seu idioma, lembre-se sempre de falar que é do Brasil e explicar que no Brasil falamos o português. É isso, gente, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like no vídeo. Se você quer o vídeo de paraquedas, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo o que achou e também, gente, compartilha o vídeo com a galera, porque isso ajuda muito o canal. Quanto mais gente conhecer o canal, melhor para mim e para você, para todo mundo. Todo mundo sai ganhando, olha que coisa boa. E não se esqueçam de fazer algo super bacana, a gente quer me seguir lá no Instagram, que é arroba japonês de quarto tudo junto. E também, você tem a chance de conseguir baixar gratuitamente o meu mais novo e-book japonês para iniciante e suas primeiras frases no idioma. Basta acessar japonês de quarto ponto com barra e-book que você consegue fazer o download gratuito. É isso, gente, espero que tenham gostado e até a próxima!